E o que faz com esses imóveis do centro? Tem alguma solução para eles? Olha, primeiro a gente tem que ter um bom retrofit, eu acho, que é para você requalificar os imóveis. Um grande problema dos imóveis é que você não consegue requalificar eles. Mas parece que tem muito que está abandonado pelo dono também porque não consegue pagar a dívida de IPTU, que é muito alta. Mas aí você tem que criar uma boa lei de ajuste fiscal para ter incentivo. É possível fazer isso. É possível fazer isso. É possível que eu acho que o dono do imóvel tem interesse em regularizar e voltar para o autorado. O problema é que você tem alguns imóveis invadidos. Aí você tem que ir lá e botar os caras para fora. Inclusive o Holiday começou a coletar de assinaturas, já eu assinei, para abrir a CPI das invasões. Eu vou trabalhar para ver se eu consigo relatar essa CPI. Já conversei com ele, porque a gente quer investigar essas invasões. Porque tem aquele MTST, tem outros grupos de esquerda que invadem, aí eles tomam os prédios, tem leniência de algumas pessoas do poder público. Enquanto isso, as pessoas vão perdendo propriedades. Tem uma área perto da represa do Guarapiranga. A gente está falando ali de uma área de mais de 100 mil metros quadrados. Foi inteira invadida, mas tem rua, água. É uma situação que é impossível você reaver o imóvel. Porque simplesmente foi construído um bairro em cima de um imóvel invadido. Você vai fazer o que com isso? Você tem que ter uma política para desafetação do imóvel, para regularização fundiária daquela área. Que é o que eu consegui com aquele meu PL. Não é isso. Esse aí que não tem como você reaver mais, ainda assim ele tem que ser consertado. Porque você tem que ir lá... Então essa casa é sua, então está aqui a documentação. Você é responsável por isso aqui. Até para que quem tem o direito tenha dever também. Porque a todo ponto você tem que ter uma contrapartida. Eu lembrei agora, a gente tem um vendedor nosso lá na empresa, da Hasbro, e ele tem uma casa aqui em São Paulo. É um chinês, velho e tal. A casa, todos os impostos em dia. Tudo certinho, a casa arrumadinha. Ele só não morava na casa. Mas estava tudo em dia. Nenhum hipoteu atrasado. Entrar na casa, invadir a casa. Ele veio lá de Minas, tal. Chegou, chamou a polícia, foi tirar. Estava lotado de criança. Mas colocaram muita criança. Põe criança para ser escudo. Não conseguiram, não conseguiram. Passou três dias, o cara que invadiu, entrou em contato com ele e começou a negociar com ele. Tipo, paga tanto que eu saio, paga tanto que eu saio. Você viu o Zé Rainha? Máfia, mano. Você viu o Zé Rainha? O Zé Rainha do MST? É o que ele foi acusado de fazer. Distorção. Que ele invadia a propriedade. A gente sai, velho. Pô, existe uma máfia de invasão. Você vai no acampamento MST, os caras tem caminhonete, pô. Hilux. É, Hilux, caramba. Aí você fala, coitadinho, coitadinho. Pô, coitadinho do cara que tem uma propriedade é invadida. Mata gado. Os caras falam de animal, animal. Os caras passam o serrote em criação. Destrói plantação. Acerca em criação é uma agressão. Porque o cara tem aquela... É um país sério. Se o cara invade, você sai com uma doze atirando em todo mundo. Lá em Minas o governador falou que não vai tolerar. Ele falou. Foi a pública que falou. Eu não vou tolerar invasão aqui em Minas. Não é pra invadir nada. É bizarro porque o Código Penal, se não me engano o artigo 150 do Código Penal, ele transforma em conduta criminal a invasão. A pena é branda, mas há uma atificação criminal. Eu acho que, inclusive, competir ao Parlamento Brasileiro é aumentar a pena. Aumentar significativamente. Mas, simplesmente, a lei não é respeitada. Porque o que acontece hoje? Se você invade a minha casa, aí você entra no 150. Agora, se aquele grupo invade, eles podem. Então, existe um grupo que pode cumprir a lei? Mas é sobre isso. Não é o ato em si. É quem pratica o ato. Eu acho que isso tem ganhado muito volume. Sabe? Algumas pessoas têm poder de fazer e desfazer. De agir ou não. E alguém vai bater palma. E outras pessoas, mesmo estando certos, defendendo, vamos pensar, um interesse comum, ainda é pedrejado. E esse é caçado. Então, eu acho que aqui está ficando muito estranho. E vem intimidando as pessoas do bem. Porque não é sobre o ato. É sobre quem pratica. Exato. Nicolas Ferreira é um exemplo. Aquele discurso de deputado de vocês lá em Minas. Não sei se vocês votaram nele ou não. Mas assim... Não, mas votar de Minas. Mas votar de Minas. Acho que um milhão e meio de votos. Mas votar do Brasil. Do Brasil. Fez aquele discurso no dia 8 de maio. Aí já pediram a cassação do cara. Ele tem imunidade para falar. O parlamentar, ele tem imunidade plena sobre votos, opiniões e palavras. Ele estava no exercício da função dele. Ele não estava na rua. Exato. Ele estava na tribuna trazendo um debate importante sobre atletas trans que ocupam um espaço de mulher. Tem um exemplo bizarro. Um cara era do exército americano. Acho que é o Follow Fox, se não me engano. Depois ele se tornou lutador de MMA na categoria feminina e começou a espancar a mulher. Puseram um cara que se transexualizou, virou uma mulher, uma mulher trans, para dar porrada em mulher no octógono. Bateu para caramba. Bateu para caramba. Me dá uma surra, dá uma surra em qualquer um. O cara era um militar. Era do exército. Aí fez o processo de transexualização, vai competir com mulher. Aí o que nós temos? Mulheres trans, ou seja, homens que mudaram o sexo para mulher, ocupando espaços femininos. É um debate importante para a sociedade. Só que como ele estava trazendo um discurso contrário, aí querem caçar. Ah, mas não deveria usar peruca. Cara, você não vai caçar ninguém porque ele pôs uma peruca ou deixou de pôr. Não, mas não é uma advertência para o cara. Não usa mais a peruca. Entendeu? Não tira ele capa de palhaço, ninguém fala nada. Mas não é para ser visível isso aí. O fato da peruca nem foi uma forma de ele chamar atenção para isso. Exato, eu concordo. Ele quis chamar atenção para aquela pessoa que fala, estou me sentindo mulher hoje, então vou falar que eu tenho lugar de fala. Foi justamente esse o início do discurso dele. E aí, eu acho que há uma demonização, uma perseguição exacerbada em cima dele, contra a liberdade de expressão dele. Eu sou a favor da liberdade de expressão para todo mundo. A Constituição coloca limites, mas o parlamentar tem garantido pela Constituição a liberdade plena. Se você limita essa liberdade, todo o debate vai ficar refém do governo ou de alguma minoria barulhenta. Então, se você eventualmente quer se manifestar contra cotas para trans, você é transfóbico. Se você quer ser contra cotas para negro, você é racista. Mas essa liberdade não é para quem? Depende de quem? Exatamente, é quem fala. A gente teve o caso aí do seu amigo, do Arthur, também, que perdeu o mandato. Injusta. A cassação dele, completamente injusta. O que fizeram com ele. Então, isso já vem acontecendo há um tempo já. Mas é exatamente quem fala, entendeu? O cenário que a gente vê hoje é um cenário apocalíptico, onde todo mundo fica refém da maioria. Quer um exemplo? Erika Hilton, discussão da reforma da Previdência. Ela virou para mim, chamou de burro, de canalha, ainda virou para mim assim, porque macho igual a você eu engulo. Aí ficou uma situação assim, né? Assim, como eu defendo que as pessoas têm que ter liberdade para falar, enquanto estão me criticando, mesmo que de forma rasa, eu acho que o juízo compete a fazer do eleitor. Nem representei, não levei a corrigedoria da casa. E não vai fazer isso. Não vou. Pode ser o companheiro que quiser ali. Virou deputada federal, está lá em Brasília, pode ser quem for. Eu falo, não teve vias de fato comigo, o cara pode bater à vontade. Do pescoço para baixo é a canela, senta o pau. Eu não ligo. Eu respeito a liberdade de todo mundo na hora do debate. E eu falo porque já vieram para cima de mim, já gritaram comigo, já debateram. Eu nunca levei um parlamentar à corrigedoria pelo que ele fala. Enquanto estiver nesse campo do debate, está tudo bem para você. Eu respeito todo mundo. Aí a Erika chegou lá em Brasília e pediu a cassação do Nicolas. Ou seja, quem ofendeu mais? O Nicolas com aquele discurso do campo ideológico ou ela apontando ele na cara e falando um monte para mim? Só que é dois pesos, duas medidas. Ela pode fazer dessa maneira. Agora, ela não pode ouvir uma crítica. Aí nós vemos como a gente tem uma incoerência tremenda nessa gente. A gente vai ficando cada vez mais refém do debate que eles querem traçar. E você não tem mais... Hoje, eles perseguem tanto os opositores que você não tem mais o direito de discordar. Esse é o meu medo. Esse é o meu medo. Porque eu não sei se eu tenho essa visão equivocada ou se a minha visão realmente está certa de que as pessoas agora, algumas têm poder de julgar e sentenciar a pessoa. Depende com quem você está. Eu tenho medo de você falar uma merda aqui e a gente ir preso. Não, mano, não é difícil. Não é difícil. Principalmente se for uma merda e ela for verdade. Porque a maioria das pessoas não estão prontas para ouvir a verdade. A verdade aqui meio que é... Ela machuca, ela ofende. Você percebe? Não dá para você falar tudo sempre. Sabe? Mesmo se for verdade. E tem que pensar como fala. Como fala. Mas não é muito como fala. É mais quem fala. É quem fala. Mas assim, você tem que... Tudo que você vai falar, cara, você tem que ficar se policiando. Uma escorregada que dá, te passa a guilhotina. É perigoso. E assim, é muito quem fala. Nós que temos uma opinião contrária ao governo atual, cara, é perigoso. Não estou... Eu acho assim, é perigoso. Hoje, o tanto que a gente bate, processa, você fala, cara, vai ter uma retaliação. Então, e você não fica com medo disso? Fico. Você fala que eu não fico? Fico. Eu tenho mulher, tenho filho, eu fico. Mas alguém tem que fazer. Entendeu? É óbvio que tem receio. Eu penso para falar. Eu reviso os meus conteúdos quando eu faço e tal. Analiso juridicamente. Mas você sempre caminha no limite. Você fica pisando em ovos o tempo todo, olhando para ver se não vai... Às vezes eu passo um pouquinho e engrosso o toque. Às vezes também você não tem sangue de barata, sabe? Sim. Mas é um cenário perigoso hoje. Não tem a liberdade que existia há tempos atrás. Entendeu? E tudo hoje é vitimizado. Um discurso atravessado... Sabe o que eu dava a pensão? Uma coisa bem bobagem, né? Imagina a vida que essas subcelebridades, que são blogueiros, têm. Um saco, velho. Porque os caras têm que ser o extremo do politicamente correto. Eles não podem opinar sobre nada. Aí se eles dão uma opinião errada, rola um cancelamento tremendo. Por que eu pensei isso hoje? Eu estava olhando o Instagram, né? Aí parece que aquela moça, Lasha, Alexa, não sei. A mulher do rapaz que foi expulso do Big Brother lá. A do Guimi. A mulher do Guimi. Aí parece que ela recebeu ele. Tipo, ela perdoou o cara e está tudo bem. O problema é dos dois. Aí estavam criticando ela porque ela recebeu o marido dela. Um negócio assim. É porque, cara, você não vive. Você fica refém da opinião alheia e você não pode ter opinião sobre nada. Só que isso hoje acontece com uma parcela de blogueiros e influenciadores. Só que já vai comendo uma parcela da política. E aí os representantes de parcelas da população, que não são aquelas que detêm o controle de narrativa do politicamente correto, se tornam vítimas desse sistema. Porque, veja, se eu chego num ponto que eu não consigo mais expressar o que eu penso, não estão me calando. Estão calando 33 mil pessoas que me puseram ali para representar eles. Entendeu? Se calam o Nico, estão calando um milhão e meio de mineiros que puseram o cara lá para representar ele. Então, você sempre está limitando a liberdade e a própria democracia de determinados grupos, simplesmente porque não é o que concordam. Então, vamos lá.